Nós, no Saí de Baixo, nos inspiramos na Família Trapo, que era um programa sério, que só eu que ainda estou vivo, que assisti a Família Trapo, que era um programa da Record, que é antigo, tinha o Golias. Porque não se fala esse nome, Miguel. Ah, é? Porque algum ator desaparece e vai fazer um personagem bíblico imediatamente. Mas era outra Record, era uma Record do passado, era uma Record dos anos 60, não tinha coisa bíblica ainda. Enfim, então cada um que faça o seu, cada um que cuide do seu enterro, porque o impossível não há. Maravilhosa frase! E com essa frase, eu faço um link incrível para chamar o quadro Contradiga-se. Eu vou fazer uma pergunta qualquer e quando eu apertar essa campainha, você se transforma no maravilhoso Caco Antibes. Primeiro é Miguel, normal. Ah, o Miguel, gata de jogada incrível, maravilhosa. Você gosta de fãs? Ah, o de alguns eu gosto, de alguns eu tenho uma troca, mas tem uns fãs pobres, que é uma coisa triste. Vem com aquele celular de pobre, tira uma foto, uma foto. Ora, foto de celular de pobre é sempre uma merda, porque a câmera é vagabunda. Você gosta de festa de casamento, por exemplo? Eu adoro casamento, eu tenho loucura com bolo de casamento, eu tenho obsessão com bolo de casamento. Mas no pobre não, é aquele pão de maionese. Aí é camada, camada. Ainda vem a pobre dizer assim, na minha receita leva geleia. Ah, toma, mano. Geleia com maionese, tá que pare. O que você acha de pessoas que são excessivamente educadas com você? Eu acho que a educação é fundamental. Eu acho que a pessoa exercita o seu lado de civilização, entendeu? Agora o pobre que chega te pegando. Aí eu adoro você. Daqui vem cá, tira uma foto. Agora a coisa mais desgraçada hoje em dia é o pobre que quer que você mande um recado pra mãe. Você tá no aeroporto, ele liga a câmera e fala, minha mãe, dona Cressilda. Eu digo, mas eu não sei quem é a sua mãe. Mas ela adora você. Eu digo, dona Cressilda. Aí caiu. Ele fala, acabou a bateria.